Giro C10, aqui você vira sucesso. Apresentam mais uma mega produção. Décimo primeiro racha de som de Imperatriz Maranhão. Dias 11 e 12 de maio, na pousada em Piral. Dias 11 e 12 de maio, na pousada em Pilar. Dias 11 e 12 de maio, na pousada em Pilar. Dias 11 e 12 de maio, na pousada em Pilar. Dias 11 e 12 de maio, na pousada em Pilar. Dias 11 e 12 de maio, na pousada em Pilar. Dias 11 e 12 de maio, na pousada em Pilar. Dias 11 e 12 de maio, na pousada em Pilar. Dias 11 e 12 de maio, na pousada em Pilar. Dias 11 e 12 de maio, na pousada em Pilar. Dias 11 e 12 de maio, na pousada em Pilar. Dias 11 e 12 de maio, na pousada em Pilar. Dias 11 e 12 de maio, na pousada em Pilar. Dias 11 e 12 de maio, na pousada em Pilar. Dias 11 e 12 de maio, na pousada em Pilar. Dias 11 e 12 de maio, na pousada em Pilar. Dias 11 e 12 de maio, na pousada em Pilar. Dias 11 e 12 de maio, na pousada em Pilar.